Quem sabe viver? Procure aprender a arte Pra quando o anonhar não se abater, ganhar e perder Pode partir É noite, é cabeça, vem com a vida, não é tão ruim Não muda, a gente pega, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo ter um jeito, e se não teve jeito ainda não chegou Ao fim Mas tenta da triste, a certeza é meu curar Se não me remerde, o bom remerde ali está Não é um vencedor, o sabendo que eu derrota enfrentar A quem descobri, Deus jamais gostou Para a pena, o bom Deus é lá Deus é maior, maior é Deus, tá com Ele, não é tão ruim Não quer te dar somente, o Senhor é o Senhor Senhor Deus é maior, maior é Deus, tá com Ele, não quer te dar somente, o Senhor é o Senhor Senhor Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se é um cagudo Porque agora o maldito não dá Faz um novo dia que se vai ganhar E quando o vento... Como é que é? Caralho 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 A vida é pra quem Só me vive Mas eu vou em mim Aqui Que o vento não é minha Não se abaste Caralho 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 Não é pedido Quem sabe a dor de uma terrona Enfrentar Mas eu vou em mim Mas eu vou em mim Mas eu vou em mim Que o vento não é minha Caralho 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 Caralho